Estamos aqui para falar do Saldão de Imóveis Mariana, essa loja tão querida em Nova Vitória, Porto União e toda a região. A loja trabalha com toda a linha de móveis, roupeiros, conjuntos box, painéis, eletro e também o nosso carro-chefe, que são os estofados. A gente trabalha com uma linha industrializada e trabalhamos também com fabricação própria, estofados sob medida. Então aqui no Saldão de Imóveis Mariana você vai encontrar a linha mais básica até a linha alto padrão de conjuntos estofados. Inclusive fabricamos sob medida modelos retrátil reclinável de canto com até um ano de garantia. Nossa loja está localizada bem facinho na Avenida Abilon de Sousa Naves, aqui no Cidade Jardim. Para quem vem do centro, vai fazer no último retorno para quem vai para a ponte, vai passar na frente da loja Avenida Abilon de Sousa Naves, 2093 Cidade Jardim, de frente com a lotérica de São Cristóvão. Então para quem passa na avenida, vai olhar para o lado esquerdo, quando estiver na frente da lotérica, já vai enxergar nossa fachada com bastante produto, bastante novidade aqui no Saldão de Imóveis Mariana. Mariana, quero aproveitar e fazer o convite, venham conhecer a loja, venham conhecer nossos produtos, a gente vende produtos de qualidade, toda a linha de imóveis para a casa toda, estofados, a gente faz sob medida, a gente dá até um ano de garantia. Então a gente garante muito o nosso produto, reforço o convite, venham conhecer nosso produto, nossa qualidade, a gente tem prazo, trabalhamos no boleto até 24 vezes, cartão até 12 vezes, negociação é o que não vai faltar aqui no Saldão de Imóveis Mariana. Todo mundo que vier visitar, vier negociar, vai ser muito bem-vindo, muito bem atendido, com certeza. A gente não cobra taxa de entrega, centro e bairros, não cobra taxa de montagem, um grande diferencial, um exemplo, comprou o balcãozinho para instalar o cooktop, a pessoa está lá com o cooktop em casa, o balcão não vem cortado, então a gente faz esse serviço na entrega do balcão, a gente vai lá, corta, deixa instaladinho o cooktop. Vendemos um painel de TV, não cobramos taxa de montagem e ainda deixamos o painel instalado na parede também, cozinha modulada, chega na casa do cliente, às vezes vai um aéreo aqui, um nichozinho do outro lado, só mostrar para o nosso montador, ele vai deixar instaladinho, não tem taxa nenhuma, a gente deixa instalado na parede. Precisou instalar uma cuba da pia, fazer o furo, instalar um sifão, isso daí tudo soldando imóveis, Mariano faz e não tem taxa extra nenhuma. Então, como eu falei, a gente preza muito na qualidade do atendimento e deixar o cliente 100% satisfeito, para quê? Para que ele sempre volte e também sempre indique a gente, né? Que é uma corrente, né? Então a gente depende muito de indicação, então a gente faz de tudo para fazer o melhor, para a gente ter esse retorno também dos nossos amigos clientes, né? É isso aí. Por isso que o programa Minha Terra e a Gêmeas de Iguaçu indicam o soldão de imóveis Mariano. Vem para cá, vem pessoalmente aqui conversar com o Ébito, com o Ébito, com todos os vendedores aqui para conhecer.